Dias, a Auri Autopeças lança uma promoção especial pra você. E hoje, presta atenção, toda a parte elétrica do seu carro, você vai encontrar desconto de 15% à vista e 10% pra quem vai comprar no cartão de crédito, hein? Confira de perto as facilidades e todas as promoções disponíveis na Auri. A loja, gente, fica na principal dos bancários, ou seja, bem fácil de achar. Tem amplo estacionamento e tem uma equipe preparada pra fazer o seu atendimento. Você também pode fazer um orçamento de uma forma bem prática, apenas mandando uma mensagem pelo WhatsApp. O número tá aparecendo aí na tela, é o 98803-3255. Ou então, você pode ligar lá pra Auri, o telefone é 3255-700, corre e aproveita, já sabe, né? Pensou em peças? Pensou em Auri Autopeças? Hoje com promoção pra você cuidar de toda a parte elétrica do seu carro. Olha só como a mesa tá cheia hoje, não perde, hein? Agora vamos fazer uma pausa.